A Morte do Superman A Morte do Superman Eles retornam para fazer essa comemoração Num cenário que remete muito A Morte, a época De 90 Foi em 1993 Que aconteceu Aqui no Brasil isso aconteceu mais para 94 Mas com algumas adaptações Para o mundo atual Dos quadrinhos Bem, desde a morte do Superman Nesses últimos 30 anos A própria DC passou por várias reformulações A gente teve os Novos 52 Depois teve o Renascimento E agora com as pós-saga metal Toda a cronologia Desde que foi criado Os personagens Do cenário Eles meio que se mesclaram Toda a cronologia Vale agora Não tem nenhuma cronologia que não vale Eu pessoalmente Não sei Eu acho que não funciona muito bem assim Porque coisas Várias coisas se contradizem Então Existe uma certa liberdade Meio bagunçada atualmente Que dependendo dos Dos roteiristas Eles conseguem trabalhar Com mais Pegando elementos ou outros Eu acho que isso ainda vai dar problema Na tentativa de trazer coesão Principalmente para um universo tão grande Que quer ser tão interligado Ele sempre teve essa proposta De ser interligado Mas enfim Essa morte do Superman Ao fazer homenagem A 30 anos atrás Ela vai Trazer elementos Tanto dos quadrinhos Quanto do Do cenário extra quadrinhos É uma É uma História que vai trabalhar Um pouco Com a metalinguagem Bem O que a gente tem aqui A gente começa a história Primeiro tem essa página Muito Muito legal A reimaginação De várias cenas icônicas Que ocorreram Na morte Do Superman Lembrando que a revista Tem toda aquela história Que a morte O Superman só morreu Porque na época Que os personagens Queriam casar ele Com a Lois Lane Não podiam Por causa do seriado Lois e Clark Que passava Lois e Clark não Era É Lois e Clark As Novas Aventuras do Superman É que agora tem o Superman em Lois E acaba confundindo Mas enfim Esse seriado Ia ser lançado ainda Então os roteiristas Não podiam fazer Nada muito drástico De mudança Com o personagem Pelo menos não podiam casar Porque isso É o que se pretendia No seriado E esse casamento Bem A série ainda nem existia Quando O casamento Foi pensado Isso aí foi enrolado Mas Como trazer Como fazer algum Evento grande Para o personagem Aí depois de várias brincadeiras A morte saiu E foi uma revista Que Ela É importante Dentro do cenário De quadrinhos Dos Estados Unidos Super-herói E dentro Mas não tem muita história Para se contar Chega um monstrão novo Super forte Cheio de osso Né Saindo de todos os lados Feio Grotesco Bem no estilo Bastante Icônico Ou Imagético Desse início Dos anos 90 Né Que todos os personagens Aquela escola e-made Onde todos os personagens São bastante É Real Não é a palavra Mas eles são Grandes Gigantes Quase buscando Um ideal Greco-romano Vai por Nessa Composição Mais clássica De força E de aparecimento De músculos E tal Músculos até Que não existiam Então essa criação De um personagem Definitivo Uma força da natureza Mas Que é Simplesmente Representa A violência Ele foi jogado Apareceu No planeta Terra Foi em linha reta Até Metrópolis Bateu em várias pessoas Da Liga da Justiça Terminou Com a morte Do Superman O grande Desenvolvimento Que a gente tem Na verdade É que ao longo De cento e poucas páginas Não lembro se foram Foi um pouco mais Não sei se chegou a 140 Mas ao longo das páginas Da morte do Superman Existia uma experimentação Pelo menos estética Que é o que mais Chama a atenção Os quadrinhos Os requadros Sendo Cada vez mais ampliados A cada edição Cada vez que a morte Se aproximava Os quadrinhos Que eram todos Super divididos Como aqui por exemplo Na verdade Numa composição mais clássica Eles ficavam Cada vez menores Ou Eles ficavam cada vez maiores E tinham cada vez Menos quadros Aqui a morte do Superman Essa edição De comemoração Já tem um pouco Resgata Essa experimentação estética Com páginas Já com esses Mega quadros A arte Sendo valorizada Aqui nas primeiras páginas Ainda de forma mais Composta Mas quando a luta Começa a acontecer Existem várias referências Várias recorrências Das mesmas Cenas e sequências De luta Que ocorreram Nos anos Nos anos 90 Olha só Aqui a gente tem Só quatro quadros Em duas páginas E aí quando chega Nas últimas É uma página Com um quadro Só Bem É legal Foi legal Quando isso aconteceu E termina Com uma página dupla Enorme Grandioso Superman É grandioso Numa Numa história Que vai de encontro Com a morte Do Superman Vai remeter O medo vai estar lá Mas tem um final Mais esperançoso Eu acho bem Foi legal Eu gostei bastante Dessa homenagem Porque ela remete E traz novos conceitos A grande A grande modificação É que como tudo Cronológico Agora pensando A gente tem esse resgate Resgate histórico A gente tem esse resgate Da parte estética Mas a grande Nova Contribuição Para essa morte Do Superman Nesses 30 anos Da morte do Superman É que Como toda cronologia Vale A gente tem um novo elemento Que é o John O filho da Lois E do Clark Que nasceu Em 2016 No Renascimento Mas Como é a relação dele É um personagem que nasceu Em outro momento Cronológico Que não tem nada a ver Ele nunca conheceu Essa morte do pai Ela nunca existiu Existiu de certa forma Depois não existiu mais Enfim Agora ela existe Mas como Falar Para uma criança Que seu pai Já tinha morrido Aqui o John Ele está com 7 8 anos É no momento Antes dele ir para o futuro Então ele ainda está na escola E nos 30 anos Da morte do pai Que também bagunça Um pouco A questão cronológica Quantos anos tem Esses personagens A Lois A Lois e o Clark Deveriam ter uns 50 Se passasse 30 anos Na verdade É um aniversário da morte Eles nunca mencionam Quanto tempo faz Porém Tem que ter passado Pelo menos 10 anos Ou Mais de 10 anos Para o John Não ter vivido Essa morte Enfim Vem um cara Conta da morte do Superman De como isso impactou A questão da abraçadeira Que existiu Foi dada Inclusive Nas edições especiais Dos Estados Unidos Aqui no Brasil Se não me engano Teve alguma coisa Algumas coisas semelhantes E o John Descobre que o pai dele morreu E fica meio Poxa mãe Ninguém me contou Como assim Ele morreu mesmo O que aconteceu Enquanto A Lois Tenta explicar O que aconteceu Para ele Existe um ataque Um novo ataque Em Metrópolis De um novo personagem Essa aqui É a recontagem A Lois Recontando A presença Do apocalipse Enquanto isso acontece O Superman Está enfrentando Um novo apocalipse Um apocalipse maior Que é igualzinho Ao anterior Mas tem Quatro braços Ao invés de De apenas dois Só para fazer uma referência Eles quiseram Aproximar muito Obviamente Não é questão De falta de imaginação Nesse caso É simplesmente Eles querendo Não trazer o apocalipse original Porque ele sim Ia dar um trabalho Ia ser impossível Matar ele Poderia recorrer Numa nova morte De superman Numa história Muito mais complexa Mas trazer um personagem Que ia ter Essa Ia trazer Essa lembrança Então a gente Vai enfrentar Um novo apocalipse Que o O próprio O John Vai nomear Que vai ser O Hecatomb E aí Vamos aproveitar Essas páginas Essas splash pages E tal Foi legal É uma história Muito simples Na verdade Mas ela serve Como referência E como homenagem A morte do superman Trinta anos atrás Eu acho que é uma homenagem Muito mais interessante Que muitas homenagens Que são feitas Recentemente Sobre Vai Os setenta Oitenta anos Do batman Superman Aquaman E tal Sempre saem São vários Roteiristas contratados Para Ou convidados Para fazer suas historinhas E Algumas histórias são boas Outras não E nesse caso Porque meio que fica sem propósito Vamos fazer Vamos contar uma história comum Ou vamos remeter A histórias clássicas E fica meio solto Nesse caso Até por trazer A equipe criativa Original Essa primeira história Foi do Don Jurgens Que fez roteiro e desenho Ela Tem mais alma Ela traz O espírito Daqueles acontecimentos Há trinta anos atrás E aí O volume Ele se complementa Com outras Pequenas histórias Que vai mostrar Os pais Do Clark O John e a Martha Eles Lembrando Temendo pela morte Do filho E aí Fazendo recordações De outros momentos Que o Superman Acabou enfrentando Criaturas Muito fortes Essa história Por exemplo Foi do Jerry Ordway Depois a gente vai Para uma história Do Roger Stern Que é sobre O Guardião O Guardião E os Que ele era Do Projeto Cardinals Inclusive A Panini Foi bem Esperta Em fazer referências A um momento Que o Guardião Chega a comentar Que acontece Na saga Do Superman Volume 12 Que está sendo publicada Atualmente Tem Eu achei interessante Que Essas histórias Elas realmente Abraçam Os acontecimentos Dos anos 90 Aqui a gente tem Personagens Que estão Meramente mencionados Seja A imagem deles Ou às vezes em texto De momentos Que não existem mais Que não pertencem mais A cronologia Tecnicamente Como o Cadmons mesmo O do Bilex A Máxima Que é uma Alienígena Super forte Que já quis Casar com o Superman A gente tem Uma imagem Do Bloodwing Que é um É um personagem Que eu nunca entendi direito Se alguém entendeu Como que funciona o Bloodwing Se ele era O caçador de Marte Se ele não era Se ele tinha Poderes Mágicos Ou não Bem Expliquem aqui embaixo Que foi um personagem Bastante confuso Para mim Naquela época Então O grande lance É que ele retoma Todos esses Esses personagens Como se Fosse Aquele Aquele momento Ainda valesse E aí termina Com o Louis Simonson E o John Bogdanov O John Bogdanov Ele está com um desenho Bem mais limpo Do que na época Dos anos 90 E vai ser uma história Sobre o aço O John Arryn Que está querendo Chegar em Metrópolis Mesmo ele sem poder nenhum Ele está querendo Chegar em Metrópolis Para salvar Ajudar pelo menos O Superman Como ele puder E ao longo do caminho Ele vai ajudando Várias pessoas É um personagem Sem poder nenhum Apesar de ser Humanamente super forte Ele é Bem treinado E tal E tem uma força De um alterofilista Mas Bem a história De mostrar O John Arryn Essa alma Do personagem A alma Do Superman Quando o Superman Retorna Aqueles quatro Supermans Que retornam Cada um tinha Uma característica Diferente E o menos O único Que não era Candidato A ser realmente Superman Que era o aço Ele era O que mais Se aproximava Dos ideais Que o Superman Pregava Então aqui De certa forma A gente vê um pouco Da construção Do aço Que viria A aparecer Alguns meses depois Sem contar A própria referência Essa figura histórica Que é o John Arryn Da história Dos Estados Unidos Enfim Morte de Superman E de ser especial De 30 anos 80 páginas Pequenininha Mas faz uma referência Muito legal Principalmente Para quem Leu aquela história Para quem Viveu um pouco Aquele período Eu mesmo Comecei a ler Os quadrinhos Comecei a colecionar Quadrinhos Depois Logo depois Do retorno Quando tem a primeira Edição do Superman Primeira edição Do Superboy Depois do retorno Do personagem Mas Obviamente Eu li a morte Li o retorno Fui retroativamente Pegando em cebos Tem a versão Os encadernados Que eu comprei Depois em Em Inglês Não comprei O nacional Porque eu já tinha Inglês E são histórias Bastante Icônicas Para a época E que marcam Até hoje Na verdade Os quadrinhos Dos super heróis Eles não podem Podem não ter Um mega roteiro Elaborado Não é um Alan Moore Escrevendo Sobre o Superman Mas ela tem Um espírito Muito Muito marcante Enfim Esse foi a morte Do Superman Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo A gente se vê No próximo episódio Me sigam nas redes sociais No Robo Presto Gaudio Comentem Sobre a morte Atual A morte Trinta anos Atrás A gente conversa Comentários Onde você estava Quando a morte Ocorreu Tem até O lance Do Do John Não saber Que o pai dele Tinha morrido E várias crianças Na escola Também não sabem Por mais que o Superman Seja icônico Faz tanto tempo Que bem Eles nasceram Depois desse período A mesma coisa Com pessoas Que nasceram Depois do 11 de setembro Foi um grande marco Do ocidente Lá em 2001 Várias pessoas Com seus 15 20 anos 20 anos Já é exagero Porque já deve ter estudado Isso Mas a idade do John Que ele tem 8, 10 anos de idade Ele não tem ideia Do que aconteceu Há 10 anos atrás Há 5 anos atrás Ele tem um momento De vida dele Depois Que é o momento De amadurecimento nosso Que vai ter essa Vai começar A entender A história Para além Da sua própria vida Enfim São várias Questões Bem interessantes Que em pouquíssimas páginas Acabam sendo Tratadas Mencionadas Espero que vocês tenham gostado Comprem pela Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Tem Fortaleza Quântica Qualquer Entra pelo Spotify Anchorage Qualquer outro agregador De áudio São episódios atemporais Então a gente fala Sobre vários temas Com várias recomendações É isso Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Então a gente se vê no próximo episódio A gente se vê no próximo episódio